E pra quem procura um apartamento com uma planta bem distribuída, num lugar tranquilo, numa região com farto comércio, acabou de encontrar Residencial América no Baeta Neves, em São Bernardo do Campo. Você vai estar vizinho ao Shopping Metrópole, vizinho ao Passa Municipal, da Estação de Trólipos Metrô, hipermercados, tem muitos ali nas proximidades, estádio do Baeta. Então, enfim, esses apartamentos, olha só, são de três dormitórios, com uma sala grande em L, que dá muito bem pra dois ambientes, cozinha estilo americana que dá um charme total, área de serviço, terraço, uma vaga de garagem, e eu quero que você conheça o decorado. Salão pra festa, salão pra jogos, traça de convivência, sauna, salão pra reuniões, preço a partir de R$ 63.800. Ano novo, vida nova, e é claro, com apartamento novo, porque tem apartamento novo pronto pra morar, e tem aqueles com entrega programada também, com uma entrada pequena, e você financia o saldo em 15 anos, e deve conhecer os planos de pagamento também. Mensais durante a construção a partir de R$ 440. Pode visitar o decorado no site www.inmax.com.br. Anotando o endereço, Rua Campos Jordão, 480 Vila Baeta, em São Bernardo do Campo, 4337-7000. É o telefone, é o Residencial América, esperando você.